Maria Quitéria de Jesus foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro, considerada a heroína da independência. A jovem Maria Quitéria juntou-se às tropas que lutavam contra os portugueses em 1822. Ela utilizou o nome de seu cunhado e se vestiu de homem, ficando conhecida como Soldado Medeiros. Semanas depois de entrar para o exército, Maria Quitéria teve a sua identidade revelada pelo seu próprio pai que nunca a perdoou por essa atitude. No entanto, o major Silva Castro não permitiu que ela saísse das tropas, já que era importante para a luta contra os portugueses por sua facilidade com o manejamento de armas e sua disciplina em batalha. Ela recebeu diversas condecorações e um uniforme único com uma saia.